Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3, diz assim Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto O apóstolo Paulo, irmãos, teve muita dificuldade para levar a mensagem de Cristo O apóstolo Paulo enfrentou muitos problemas, irmão, para chegar nas cidades e poder levar a genuína mensagem do evangelho Houve cidades, irmão, que eles foram apedrejados Houve cidades que eles foram chicoteados, surrados de vara Houve cidades que eles foram presos E houve cidades que eles precisaram fugir Até descer escondido dentro de um cesto, para não morrer Houve cidades, irmão, onde houveram grandes tumultos, que os discípulos diziam E Paulo queria ir onde estava o tumulto, que era por causa deles E ele dizia, não, pelo amor de Deus, não vá E despachavam Paulo por outro caminho e mandavam ele para outra cidade Paulo enfrentou muita dificuldade para levar esse evangelho E aonde eles passavam levando esse evangelho? As perturbações, as lutas, adversidades, problemas, as conturbações e agitações se levantavam E as oposições se levantavam Mas era o evangelho da salvação Por que aqueles homens se esforçaram tanto assim para levar esse evangelho? Por que eles não desistiram? Porque eles sabiam que aquele era o evangelho, o único que podia salvar as vidas O único evangelho que podia salvar uma alma da condenação do inferno O único evangelho que podia salvar uma vida do tormento eterno E agora, irmão, dentro da igreja tem entrado muitas, muitas heresias no tempo dos apóstolos E Paulo escreve algumas cartas exortando a igreja em relação a isso E agora Paulo está dizendo, irmãos Que se alguém que tem ouvido o evangelho que eles têm pregado O nosso evangelho que ele diz Que é o evangelho de Cristo e dos apóstolos Se alguém tem ouvido o nosso evangelho E se o nosso evangelho está encoberto É apenas para os que se perdem que ele está encoberto O que Paulo está dizendo aqui, irmão? Nós estamos pregando o evangelho da salvação O evangelho do reino Mas se tem alguém que não está compreendendo Que não está entendendo E está preferindo dar ouvidos às heresias Ou a outras doutrinas Ou a outros dogmas É porque esses estão no caminho do inferno No caminho da condenação É porque esses estão perecendo Quem está ouvindo o nosso evangelho não está compreendendo É isso que Paulo estava dizendo E por que é que eles não compreendem? Por que as pessoas ouvem o evangelho e não compreendem? Será que tem isso hoje, irmão? Não, no tempo dos apóstolos tinham Tinha gente que ouviu o evangelho e não entendia Não compreendia A questão não é achar bonito Achar bonito, até o cão acha Até o diabo acha Até Satanás acha A questão não é apenas achar bonito Ô pastor, como é bonita essa mensagem A mensagem não é pregada para você achar bonito A mensagem é pregada para você crer e se converter Porque tantas pessoas ouvem a mensagem Acham ela bonita a mensagem E não se convertem Porque estão no caminho do perecimento Estão no caminho da condenação Estão no caminho do engano Estão no caminho errado Os que ouvem o nosso evangelho e não compreendem É apenas os que se perdem Que não estão compreendendo O evangelho só está encoberto Irmão, para quem está perecendo Ou seja, para quem vai ser condenado E é o que está acontecendo Irmão, hoje aqui em Fortaleza Vá para um programa de rádio Onde você possa alcançar 40 mil pessoas No minuto Fale para eles de uma campanha Uma campanha de prosperidade De riqueza, de vitória, de conquista De sei lá de o que mais Cura, de milagres, sei lá do que for Fale para eles que vai dar alguma coisa A eles naquele culto Um amuleto, alguma coisa Você vai ver a multidão de gente no culto Mas chegue para eles e diga Fale da salvação Fale do reino de Deus Fale do juízo vindouro Fale da ira de Deus Fale do arrebatamento Fale da coroa de glória Fale das mansões celestiais Das ruas de ouro Fale E convide-os para vir Que você vai ver a diferença Embora as pessoas achem lindo Mas elas não buscam Não se aproximam Porque não estão entendendo Porque estão perecendo E porque elas estão perecendo No versículo 4 Nos quais o Deus desse século Cegou o entendimento dos incrédulos Para que eles não resplandeçam A luz do evangelho Da glória de Cristo Que é a imagem de Deus É porque o diabo Tem cegado o entendimento deles Vocês já viram aquela pessoa Que você senta com ele Meia hora Uma hora Você fala o evangelho Para o camarada Fala da salvação Tudo direitinho Do jeito que a Bíblia ensina E você termina a mensagem Você olha para o cara Você vê que o cara Não entendeu nada Parece que você estava falando Para a parede Você sai dali frustrado Meu Deus do céu E por que isso acontece Pastor Porque o diabo Cegou o entendimento deles O diabo cegou Eles enxergam com os olhos É como um católico Que pega a Bíblia E lê Por exemplo Em Deuteronômio 7 25 e 26 Que fala Que não coloque A imagem de escultura É amaldiçoada E não coloque Maldição dentro da sua casa Porque você ficará maldito Igual a ela Mostra para um católico O que está escrito No salmo 115 O Deus dele São prata, ouro O obra das mãos dos homens Tem boca e não fala Olhe e não vê Tem pés e não anda Mão e não apalpa Mas o nosso Deus está no céu Eles não entendem Parece que você está Eles estão vendo com os olhos Mas o entendimento deles Está fechado Aí você vai Mostra para ele de novo Em Gálatas capítulo 5 Dizendo Os idólatas perecerão No fogo do inferno Eles vêm Com os olhos Mas não entendem O entendimento deles Está fechado E você vai E leva A um evangélico Hoje Você vai Até um evangélico De alguma igreja E você leva A Bíblia para eles Meu irmão Pelo amor de Deus O comércio Está aqui Jesus disse Que os não É para citar de graça Não é para ser vendido Não Meu irmão Pelo amor de Deus A casa de oração O lugar que a igreja congrega É casa de oração Não é casa de comércio Não meu irmão Você chega Para um evangelho Não meu irmão Você está praticando Idolatria Essa pulseira No seu braço Para lhe proteger Essa rosa ungida Esse martelo Essa medalha Que você recebeu Na igreja Isso é idolatria Você mostra para ele Irmão Ele vê Mas o entendimento dele Está cego Ele só consegue ver Idolatria Da igreja católica Não consegue ver A idolatria Que ele pratica Porque o diabo Tem cegado O entendimento deles Igreja Você entende isso Irmão O diabo Está cegando O entendimento Das pessoas Por isso Elas não entendem O evangelho De Cristo Da glória De Deus Por isso É mínimo Número De pessoas Convertidas De verdade Nós temos Uma igreja Evangélica De 50 mil 50 milhões De adeptos Mas uma pequena Uma minoria Apenas Convertida Verdadeiramente Ao evangelho De Cristo Porque o diabo Está cegando O entendimento Das pessoas Elas estão Ouvindo o evangelho Mas não estão Compreendendo Porque elas estão Com o entendimento Cego Porque se entendessem O evangelho Irmãos Eles jamais Deixariam De seguir A Cristo Se compreendessem O evangelho Eles seriam Como o homem Que encontra Um tesouro Escondido Uma pérola De grande valor Que vende Tudo o que tem Para comprar Aquele campo Aquela pérola De grande valor Ou seja Ele abre mão De tudo o que ele achava Que era prazeroso Que ele dava gozo E prazer Para esperar O reino de Deus Mas eles não estão Entendendo Eles não estão Compreendendo Porque o diabo Está cegando O entendimento deles E como o diabo Faz isso Como é que o diabo Tem cegado O entendimento deles Nós poderíamos Irmãos Usar muitos Exemplos Mas eu quero Me deter A apenas dois Que vai falar Apenas da palavra Eu poderia usar aqui Riqueza Muita coisa Riqueza Poderia Falar aqui De grandes portas Oportunidade de emprego Que mata Não que oportunidade de emprego Seja maldição Mas tem grandes oportunidades de emprego Que vem sendo a maldição Na vida de muitos Porque tem matado muitos espiritualmente Poderia mostrar muitas coisas Mas eu quero mostrar duas apenas Porque eu quero falar A respeito da palavra do Senhor Esta noite Então a primeira Primeira forma Como o diabo Quer cegar as pessoas Está em Mateus capítulo 13 Primeira forma Como o diabo Cega O entendimento das pessoas Mateus capítulo 13 A Bíblia diz Que o diabo Tem cegado o entendimento deles Para eles não entenderem O evangelho Da glória de Cristo Que é a imagem de Deus E como o diabo Trabalha para que isso aconteça Mateus capítulo 13 Versículo de número 19 Na parábola do semeador O verso 18 Ele diz Escutai voz Pois a parábola do semeador Verso 19 Ouvindo alguém A palavra do reino E não entendendo Vem o maligno E arrebata O que foi semeado No seu coração Este é o que foi semeado A beira do caminho Quando alguém Ouve a palavra de Deus E não entende O diabo Vem e rouba A palavra De dentro do coração Do homem Satanás Irmão É capaz de roubar A palavra Dentro do teu coração Muitas pessoas Essa pessoa aqui Da beira do caminho Irmão Foi uma semente Que foi jogada lá Ou seja Alguém que ouviu Por acaso Alguém que ouviu De repente Ou de repente Alguém que veio Até o culto Para ouvir a palavra Mas de repente A mente estava ligada Em tanta coisa A mente estava ligada Em tanto projeto Em tanto sonho Em tantos objetivos Em tantas coisas A desplincença Tão grande Que eu já ouvi falar De pessoas Que estão no culto E estão Com fone Um irmão falou pra mim Que tem gente Que vai pro culto Fica com fone de ouvido Na orelha No fone de ouvido Ele deve ser O programa transmitido Pela rádio E ele quer ouvir Pela rádio Deve ser O culto Ao vivo Na rádio Já ouvi falar De gente Que vai pro culto E enquanto o pastor Prega a palavra O cara está navegando No whatsapp Está navegando No facebook Está brincando Naquele joguinho Que tem nos Celulares hoje Totalmente Displicente E as pessoas Vão ouvindo A palavra do reino E não vão Compreendendo Irmãos Se você for um culto Em algumas igrejas Evangélicas Você vai ver Muita zoada Muito reboliço Muito movimento Muito reteté E quando terminar O culto Pergunta Um daqueles Crentes O que foi Que o pastor Pregou hoje Não Melhor Ele vai chegar Rapaz Como é que foi o culto O culto foi uma benção Pensa no culto Abençoado Rapaz Foi uma glória Mas foi fogo demais Foi mesmo Amém glória a Deus Aí o que é que o pastor Pregou Ixi rapaz Eu nem me lembro não Mas foi uma benção A mensagem Uma mensagem Foi maravilhosa Eu não me lembro O que foi Não vou ainda Aprender o que Você não lembra A essência da mensagem Aprender o que É lógico que você não vai Lembrar da mensagem Do começo até o fim É óbvio Mas a essência da mensagem Você vai lembrar A essência da pregação Você vai saber O que foi pregado Mas o que é que está acontecendo Irmão O pastor simplesmente chega Começa a gritar E falar em línguas Direto, direto E o povo começa A dar glória a Deus E aleluia E tome fogo pra aqui E tome fogo pra lá E Deus vai te dar Deus vai fazer E o povo vai embora Sem entender nada Sem receber nada E o pouquinho Que podia ter entrado ali O diabo vai lá e diz Vem cá Arranca A palavra Do coração E o diabo pode usar Muitas maneiras Pra roubar a palavra Do seu coração O diabo pode roubar Muitas coisas Pra roubar a palavra Do seu coração Ele pode usar Muitas coisas Pode usar O diabo pode usar O seu computador A sua internet O diabo pode usar A sua televisão O diabo pode usar Lá no seu trabalho Alguma mulher sensual Por lá Algum garanhão Sensual por lá O diabo pode usar Qualquer coisa Pra roubar a palavra E plantar no teu coração Um questionador Um herege Que vai chegar pra você E vai dizer Não, não é deste jeito Não, rapaz É, vocês são Vocês são muito É, como é que diz Que o cara te chamou De fanático, né Não, não é assim não Não, não Vocês são muito fanáticos O diabo vai usar Alguma coisa, irmão Pra roubar a palavra Do teu coração E você pensa que nós Estamos isento Isso Nós não estamos Não, não Escute uma palavra Pura e verdadeira Depois ligue as rádios Você vai ser Bombardeado de heresia Você vai estar sujeito A confundir a sua mente Na hora daquelas pregações Herege Porque o diabo vai falar Lá em cima da tua cubiça Escute uma pregação verdadeira Depois liga a televisão Um desses apóstolos Que estão por aí Pregando televisão Um desses Escute Ele vai falar em cima Do que você deseja Da tua ganância Da tua cubiça Ele quer você lá Pra você somar números E quando você estiver lá Ele vai lavar a tua mente Pra você dar O dízimo em dobro Em triplo E a oferta Vender tudo que você tem Pra dar na igreja Você vai chegar lá Cheio de lão Uma ovelha bonitinha Vai voltar de lá Pelada Não materialmente Eu me refiro Mas espiritualmente O diabo Irmão Está roubando A semente Que está sendo plantada No coração De muita gente E você tem que ter cuidado Porque o diabo Está trabalhando Contra a tua vida Pra roubar também Essa semente Ouviu a palavra E não entendeu Irmão Quando você estiver estudando A palavra de Deus Procura estudar ela Em oração Sim Eu quero entender Esse texto Eu quero compreender Esse texto Quando você Vinha pro culto Irmão Peça Meu Deus Fala comigo Hoje Eu quero ouvir Tua palavra Eu quero ouvir Tua voz Irmão Tem gente que vai pro culto Escuta o que eu vou lhe dizer Os irmãos sabem disso Tem gente que vai pro culto Participa do culto inteiro Do começo até o fim Totalmente Desplicente Quando chega no final do culto A hora das revelações Aí o cara fica ligado Se perguntar a ele O que é que foi pregado Ele não sabe Ele só vai saber O que foi que o profeta revelou Profeta entre aspas O que foi que foi dito O eis que eu te digo aqui O eis que eu te digo acolá Então o diabo assim Vai roubando a semente do coração Das pessoas E a segunda coisa Que o diabo faz Irmão Pra roubar a semente do coração Das pessoas Isso aqui não precisa abrir não Que é conhecido demais Foi lá em Mateus Capítulo 4 Verso 6 Quando Quando Jesus estava No deserto Quarenta dias Quarenta noites sem comer Quando Jesus sentiu fama O diabo chega Mateus 4 No verso 6 E a primeira tentação O diabo oferece pão Jesus rejeita Porque nem só de pão Verá o homem Na segunda O diabo usa a palavra O diabo leva Jesus A um pináculo do templo E diz Jesus pula daqui abaixo Pula Jesus Porque está escrito Que aos teus anjos Dará a ordem A teu respeito Para que tu não tropece Nenhuma pedra Certamente se tu pular Tu não vai se machucar Porque os anjos Virão te segurar O que que o diabo Está fazendo aí irmão? Satanás está distorcendo O sentido genuíno Da mensagem do evangelho Aquele texto de Salmo 91 Verso 11 e 12 Não foi escrito Para a gente estar pulando Oba aí irmão Eu vou pular naquela árvore ali Você vai ver Os anjos vão me segurar Não foi escrito com esse sentido O diabo pega o texto bíblico O texto original E ele tira o sentido genuíno Da mensagem do texto Para tentar enganar a Jesus E assim irmão Que o diabo opera E ele vai dando a palavra Um sentido que ela não tem Ele distorce o sentido genuíno Da palavra E ele dá um novo sentido A palavra Um sentido novo Que ela não tem Ele tira o sentido Genuíno Literal Daquela palavra E assim ele leva o homem A entender errado A palavra de Deus Como ele fez com Adão E com Eva Por exemplo A oferta da viúva pobre Irmão hoje eu vou pregar Sobre a oferta da viúva pobre Irmão a viúva pobre Deu tudo que ela tinha Irmão olha aqui A fé dessa mulher Rapaz essa mulher Deve ter ficado rica depois Essa mulher deve ter ficado milionária Deus deve ter abençoado demais Essa mulher De tudo que você tem hoje a noite Irmão A Bíblia está dizendo isso De tudo que você tem Que você vai ficar rico Distorcendo o texto da palavra Distorcendo o sentido genuíno Da mensagem E os discípulos disseram Senhor nós deixamos tudo Para te seguir O que nós vamos ser de nós E Jesus disse Ninguém que tenha deixado Casa, família Terras por minha casa Que não receba Cem vezes mais no presente E no mundo por vir A vida eterna Está vendo aí irmão Deus está dizendo Se você anunciar tudo Colocar tudo no altar de Deus Der tudo como oferta Deus vai te dar Cem vezes mais Dê cem real hoje a noite Quanto é cem vezes cem real? Mil? Não Dez mil né? Dê cem real de oferta hoje Deus vai te dar dez mil Distorcer o sentido genuíno da palavra Fazer as pessoas Entender ela de um jeito errado Como o diabo fez com Adão e Eva Porque nós já estudamos isso aí Alguns meses atrás Profundamente E Jesus estava falando Que nós vamos ter Se nós anunciar tudo pelo evangelho Nós vamos ter cem vezes mais Eu vou ter cem mães Cem pais Vou ter cem Aonde eu chegar Porque assim que os cristãos primitivos viviam Aonde ele chegava na casa de um outro cristão Ali era a casa dele Aonde ele chegava na fazenda Do outro irmão Ali era a fazenda dele Aonde ele chegava na casa do irmão Se o irmão tinha uma mãe Ali era a mãe dele Então foi nesse sentido Que Jesus falou Claramente Sem dúvida nenhuma Nós não vamos se aprofundar nisso hoje Mas o diabo distorce O sentido genuíno da palavra Do evangelho Dando a ela um sentido Que ela não tem E ele leva o homem A entender Errada a palavra de Deus Quantas pessoas estão entendendo Errada a palavra de Deus Hoje ligou uma pessoa Eu estava orando Eu vim orar Buscar a Deus Para preparar a mensagem Aliás Para concluir E cheguei em casa Minha esposa Meu filho ligou um levita Fulano de tal Para você Eu disse Minha filha O que é que ele quer? Não Ele pediu para você retornar Para ele Eu disse Minha filha Quando uma pessoa ligar Se chamando de levita Por favor Não diga que eu vou retornar Não Mande ele ligar a tal hora Que eu converso com ele O cara já está se chamando de levita E eu já estou vendo Que ele não conhece Bíblia Ou então ele veio lá de Israel E ia dar tribo de Levi Eu vou até ligar Porque pode ser um deles Aí liguei para o cara Ah pastor É porque eu ouvi o senhor Na rádio ontem Amém Pastor E eu gravei um CD agora E eu Sabe pastor Eu queria que o senhor O congrega aqui na igreja Falou de tal Blá 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 E eu queria que o senhor Me desse um apoio no meu trabalho Me levasse na sua igreja Eu disse Oh meu irmão Irmão eu falei Irmão eu falei com tanta mansidão Toda vez que eu vou falar Com alguém no telefone Alguma coisa Que eu vejo que é bronca Eu dobro o joelho logo Eu dobrei meu joelho Pai me dá amor Para falar com essa vida Me dá sabedoria Para ele sentir A tua paz na vida dele Eu disse Oh meu irmão Me perdoe A gente não trabalha dessa maneira Como assim pastor Não a gente não dá espaço Para pessoas Virem cantar Ou pregar Para a gente Mercadejar Comercializar Os dons do Espírito Santo A gente Entendo Claramente Na Bíblia Que isso não é correto Aí o que? E Deus E não está escrito E Deus disse Que o homem coma Do suor do seu trabalho Eu digo E o que tem a ver isso Com vender o evangelho Irmão? Você tem que trabalhar mesmo E viver do suor do seu trabalho Mas não as custas Do dom Que Deus lhe deu Não Porque o senhor está errado E lá e vai Lá e vem Eu digo Irmão você conhece Mateus 10 e 8 Quando Jesus deu os dons Os apóstolos E disse a ele Meu filho Eu estou dando esses dons Para vocês fazerem a obra Agora vocês deem de graça Tá bom? Eu disse Varão imagina Quantas pessoas Que chegam num culto Que tu acredita Que o teu CD Pode ganhar uma alma E ela não vai levar Porque não tem 10 reais E a alma vai Vai deixar de ser ganha Imagina Do dia do juízo Quando Deus te perguntar O que foi que tu fez Com os dons que eu te dei? E aquela vida Aquela para ter sido resgatada Com a pregação Que eu te dei E tu não mandou o CD Para ele Porque ele não tinha 10 reais Para comprar Tu acha que isso Não vai pesar? Não irmão E aí a gente conversou Perguntei Eu perguntei Você conhece João 2,16? Que o lugar de oração É lugar de oração Não é um lugar de comércio Eu disse Varão Deus não nos deu o dom Para nos beneficiar A nós mesmos Todos os dons que Deus nos deu Foi para servir a igreja E beneficiar a igreja Se eu estou vendendo O irmão não pode pagar Então ele não está podendo Se beneficiar com o meu dom Então logo eu estou em falta Diante do meu Deus Eu não falei assim não irmão Eu estou falando aqui Falei com muita cara Calma E aí a gente conversou muito Muito bastante Eu disse para ele Irmão nós temos um ministério de louvor Os meninos estão compondo Alguns louvores pelo Espírito Santo Sim ele perguntou E é para dar? Você acha que eu tenho que dar? Digo Com certeza você tem que dar É assim que nós fazemos É assim que a Bíblia ensina Nós temos um ministério de louvor Os meninos estão compondo Uns louvores pelo Espírito Santo Nós pretendemos o que? Um dia irmãos A igreja tem condição De sustentar aqueles Que se entregarem totalmente Para a obra Sustentar essas pessoas Enquanto eles fazem A obra de Deus Compõe os louvores Saem nos lugares aí Pregando o Evangelho Evangelizando Fazendo a obra A igreja vai ter condição De fazer isso Eu creio E de gravar o CD deles Para que aonde eles forem pregar Eles possam levar o CD E distribuir de graça as pessoas E dizer aí O direito autoral do Espírito Santo Pode tirar cópia Pode emprestar E pode dar para quem você quiser Aí ele E eu terminei irmão As duas passagens bíblicas Que ele me usou Não tinha nada a ver Eu desliguei o telefone Eu digo Meu irmão Me perdoe A minha intenção aqui Não era lhe ensinar nada Ele disse Não pastor Obrigado Eu gosto de aprender E terminou Terminou a ligação Mansinho Numa boa Eu também desliguei Eu olhei para minha esposa Eu disse Minha filha O cara tem 24 anos De Evangelho Não sabe nada Da doutrina bíblica Nada Nada Como é que pode Irmão Por que pastor? Porque o diabo Está distorcendo O sentido Genuíno Da palavra Dando a ela Um sentido Que ela não tem E é isso Que as pessoas Estão aprendendo É isso Que elas estão Fazendo É assim Que elas estão Vivendo É isso Que elas estão Praticando E o diabo Agiu assim Com Adão e Eva Distorcendo a palavra Quando o diabo disse Oh Eva Não é para comer tudo Não 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 é para comer tudo Não Aquela água Nem posso pegar E nem comer O diabo disse Não Não é bem assim Não É isso Que o diabo Tem dito Você mostra Um texto Da palavra Um texto Verdadeiro Não Pastor Não é bem assim Não Não Mas eu interpreto Assim não Mas eu interpretei Assado Não é o que você interpreta Nem o que eu interpreto A mensagem Traz um ensinamento Uma essência Uma doutrina E essa doutrina É que tem que ser obedecida O problema está aí Você negócio de interpretar De um jeito O outro interpreta De outro Não existe isso Existe uma doutrina Fiel Pura e verdadeira E a doutrina da nova aliança Ela tem que ser Toda de acordo Com a outra Eu não posso pregar Uma doutrina aqui Derrubando algo Que Jesus ensinou Eu não posso pregar Uma doutrina para você Derrubando algo Que os apóstolos ensinaram Eu tenho que ser Em harmonia Não posso ferir Infringir O que está escrito Eu não posso dar Um rumo diferente A palavra Ensinar você errado E encaminhar você Para o inferno Meu irmão É isso que o diabo Tem feito Você está entendendo A mim irmão O diabo tem cegado O entendimento Das pessoas Primeiro roubando A palavra Que ele não entende Depois distorcendo O sentido Das escrituras E isso está cheio Meu irmão Por isso Tantas igrejas Tantas religiões Tantas denominações Do mundo E todo mundo Pega uma coisa Diferente Mas as verdadeiras Ovelhas de Cristo Elas conhecem A voz de seu senhor E qual é a voz De seu senhor Pastor E a sua Não Eu não sou seu senhor Eu sou seu servo A voz do nosso senhor É o que está escrito aqui Quando eu leio O que está escrito Quando eu falo O que está escrito É a voz do nosso senhor Falando conosco Irmão O diabo fez assim Com Adão O diabo fez assim Com Jesus E o diabo Continua fazendo Do mesmo jeito Com a gente hoje Em Galatas Capítulo 1 Do verso 6 ao 9 Abre aí irmão Galatas 1 Do verso 6 ao 9 O pessoal O pessoal Pergunta O irmão Perguntou Pastor Ele tem culto De libertação O irmão Perguntou Muito tempo Atrás Isso Aí ontem Um rapaz Ligou pra mim Aí me lembrou Que o cara Tinha perguntado Pra mim Que o irmão Tinha perguntado Pra mim Pastor Ele tem culto De libertação Eu digo O que é um culto De libertação O que é que você entende Por libertação E ele ficou calado E eu disse Varão O que eu entendo De libertação É o seguinte É o que Jesus disse Em João Se eu não me engano No capítulo 6 Ele disse Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Um culto Pra ser um culto De libertação Ele tem que ser Pregado a verdade Porque é a única Que pode libertar o homem Pastor Eu culto e doutrina Todos Porque a Bíblia A palavra É a doutrina De Deus Pastor Eu culto de oração Todos Pastor Eu culto de cura Todos A gente ora Eu acabei de orar Vocês ouviram? Senhor Curo o enfermo Curo o doente Um culto de cura E Deus vai curar Deus vai operar No final do culto Se alguém quer imposição De mão É só vir aqui Não vou lhe dar Nada Um lenço Nada Só vou impor as mãos Sobre você Pronto Quem se quiser Mas Não acha estranho Esse culto Para um domingo Galatas 1 Verso 6 Diz assim Paulo estava preocupado Com a astucia Do inimigo O diabo engana Mesmo Alguns que vos inquietam E querem transtornar O evangelho de Cristo Mas ainda Que nós mesmo Um anjo Vindo do céu Vos anuncie Um outro evangelho Que vá além desse Que temos anunciado Que ele seja Maldito Assim como Já vô Dissemos Agora de novo Repito Que se alguém Vos anunciar Outro evangelho Que não seja Esse que vocês Já receberam Que seja Maldito O que que Paulo Está dizendo Irmão Nós vimos aqui Que o diabo Tem cegado O entendimento Dos incrédulos Roubando a mensagem E distorcendo A palavra E Paulo estava Preocupado Porque a heresia Estava entrando Dentro da igreja Da galáxia A igreja da galáxia Começou a caminhada Bem Muito bem Acreditando no evangelho Praticando o evangelho Vivendo o evangelho E de repente Surgiu ali Uma mensagem Uma falsa mensagem Uma falsa doutrina Distorcendo ali Pregando em nome de Jesus Mas distorcendo A doutrina de Cristo E de repente O povo começa A se contaminar E deixar de seguir O evangelho Que Paulo os apóstol Tinha pregado Para seguir um outro evangelho É isso que Paulo Está dizendo assim Por que que vocês Deixaram tão depressa Passaram tão depressa Aquele que chamou vocês A graça de Cristo Para outro evangelho Por que que vocês Deixaram de seguir O evangelho de Cristo Para seguir um outro evangelho Quem está dizendo isso É o apóstolo Paulo Então irmãos Paulo estava preocupado E estava divestindo Do povo Ele disse Olha Se nós os apóstolos de Cristo Nós mesmo Ele se refere Nós os apóstolos Ou um anjo do céu Gabriel Seja lá quem for Miguel Vai anunciar a vocês Outro evangelho Que não seja esse Que ele seja amaldiçoado Porque o evangelho Irmão Não foi pregado Pelo entendimento De Paulo Pela sabedoria de Paulo O evangelho Não foi pregado Pela sabedoria humana Ele foi revelado Pelo Espírito Santo A mensagem do evangelho Foi revelada Pelo Espírito Santo A homens escolhidos Por Deus Então ninguém podia chegar E colocar um outro evangelho Ou seja Trazer uma mensagem Contrariando aquilo Que os apóstolos Tinham ensinado Esse evangelho Tem que ter casado Tem que ter tido uma nova raça Eu conversei com um deles O cara pregou Para mim isso aí E Jesus falhou Agora você é o Jesus Você é o Messias Por isso o pessoal Chamava ele de pai Porque ele queria fazer Uma nova raça no mundo Trazer paz para o mundo E Jesus não disse Que veio trazer paz Jesus disse Que veio trazer Espada Contenda Divisão Discórdia Guerra Luta Luta Briga Ele é o príncipe da paz Para dar paz A aqueles que creem Mas o mundo está em guerra Por causa Porque não crê no nome dele Mas ele nos dará paz No reino dele Quando ele vier com o reino dele Mas Estou sendo Pode vir um anjo do céu Quem for Pode aparecer um anjo Para mim dizer Eu sou o Gabriel Que assisto diante de Deus Olha É assim Assim Olha Gabriel Essa mensagem Você está me dizendo Não está de acordo Com o que os apóstolos ensinaram Não Não está de acordo Com o que Cristo pregou Não E ele Você está duvidando de mim Estou Porque para mim É uma palavra Deus está acima de tudo Paulo exortou A igreja da Galáxia Para ter cuidado Com o outro evangelho Estava sendo pregado E não desse ouvido A apóstolos Ou a anjos Que viessem Distorcendo a mensagem Do evangelho Dando um sentido A mensagem de Cristo Um sentido Que ela não tem E eu exorto vocês Aqui essa noite Em nome de Jesus Com essa palavra Eu exorto vocês Em nome de Jesus Irmãos Assim como Paulo exortou A igreja da Galáxia Em nome de Cristo Eu exorto vocês Tenham cuidado Com o outro evangelho Que estão pregando Por aí Por que que você Seguiu o evangelho Direitinho E agora está Está aí Embaraçado Com esse evangelho Que está pregando Por aí Muitos estão Perdendo a visão Estão ficando cegos Estão se desviando Para o outro evangelho Meu irmão Mas eu quero dizer Mas eu quero dizer Para você Não existe Outro evangelho Só existe Um evangelho Só existe Um evangelho Agora Uma coisa que me deixa Preocupado É que muitas pessoas Hoje Já estão Se convertendo Ao evangelho Ao evangelho Do engano Eles eram Católicos Ou espírita E ouviram Algum pregador Por aí Pregando em nome De Jesus Pegou do começo Até o fim Falando de prosperidade De bênção Que Deus faz isso Na vida de quem Quem se converte A ele E Deus multiplica Muito E dá isso Aquilo Outro E no final Ele perguntou Quem quer receber Jesus Aí todo mundo Foi Eu quero E se converteram A esse evangelho Não o evangelho Da cruz Nem o evangelho Da salvação Só há um evangelho Do jeito que Paulo está dizendo Aqui Eu quero pedir Para vocês Irmãos Ficarem Bastante atentos Com o que está Acontecendo Hoje no mundo Porque nós Estamos vivendo A última hora Os últimos momentos Todas as profecias Se cumpriram Todas elas As grandes catástrofes Naturais Que acontecem Todos os anos São cumprimentos De profecias As guerras De Israel Que tem acontecido Até hoje São cumprimento De profecias Pragas Como a AIDS 70% Da população Da África Tem AIDS A população Brasileira Irmãos Está sendo Engolida Pela AIDS E nós Não sabemos Pragas E mais As profecias Estão se cumprindo Nós estamos vivendo Na última hora Nós temos que ter cuidado Temos que ter cuidado Irmãos Porque muitas coisas Não vão acontecer Porque o diabo Está aqui na terra Olha lá o que diz Lá em Apocalipse 12 Apocalipse capítulo 12 Verso 7 ao 9 E houve batalha No céu Miguel e os seus anjos Batalharam contra O dragão E batalhava o dragão E os seus anjos Dragão é o diabo Satanás Antiga serpente Mas não prevaleceram Nem mais O seu lugar Se achou no céu E foi precipitado E foi precipitado O grande dragão A antiga serpente Chamada o diabo Satanás O diabo Satanás Foi jogado na terra Que engana o mundo todo Olha o detalhe Que engana o mundo todo Ele foi precipitado Na terra E os seus anjos Foram lançados Com ele Lá para o verso 12 Agora Pelo que alegraiva Os céus E vós que neles habitais Ai dos que habitam Na terra e no mar Porque o diabo Desceu até vós E tem grande ira Sabendo que já tem pouco tempo Viu ai o que o texto está dizendo O diabo foi jogado aonde Na terra Antes ele estava No céu Quando os filhos de Deus Iam se apresentar Diante de Deus O diabo ia também Satanás ia também Mas quando Cristo morreu Na cruz do Calvário Ele despojou Todo o principado E potestades Tirando deles tudo E Jesus disse Agora já está jogado O príncipe desse mundo O diabo Quando Cristo morreu na cruz O diabo foi jogado E essa batalha aqui Foi na morte de Cristo E Satanás Foi julgado Foi lançado na terra Perdeu o seu lugar Que tinha no céu E a Bíblia diz Que ele é o que engana O mundo inteiro Irmão Ele é o que engana Todo mundo Faz de conta Que alguém te deu Aí 50 reais Você está todo satisfeito Com 50 reais Você não sabe Não conhece muito bem Quando chega no comércio Amanhã para comprar uma coisa Morro de feliz O dinheiro falso O cara te enganou Irmão Tranquilamente Você nem percebeu É isso que o diabo está fazendo Tem um monte de gente Com dinheiro Certo de 50 reais Que o diabo tem dado no bolso Mas Quando pensam Que vão gastar Quando forem gastar Vão ver Que ela era falsa Foi um engano Porque o diabo Está enganando O mundo inteiro O diabo está roubando A alma das pessoas Com um engano Está engordando as pessoas Ele foi jogado na terra E o texto está dizendo Ai dos que habitam na terra Porque o diabo Desceu a vocês E sabe que tem pouco tempo O diabo está trabalhando Irmão Diligentemente Rapidamente Para quanto mais pessoas Ele puder enganar Ele vai enganar Em 2 Coríntios Capítulo 11 Olha o que o diabo Está fazendo aqui 2 Coríntios Capítulo 11 2 Coríntios Capítulo 11 Verso 13 Ao 15 Olha o que o diabo Está fazendo aqui O diabo foi jogado na terra Sabe que tem pouco tempo E resta Verso 13 2 Coríntios 11 13 Porque tais falsos Apóstolos São obreiros Fraudulentos Transfigurando-se Em apóstol de Cristo Quer dizer São falsos apóstolos E eles se transfiguram Em apóstol de Cristo Ou seja Eles apresentam-se Às pessoas Dizendo Que são apóstol de Cristo E não Isso Não é de maravilhar Porque o próprio Satanás Se transfigura Em um anjo de luz E não é muito Pois que os seus ministros Se transfigurem Em ministros de justiça O fim dos quais Será conforme As suas obras O que é isso Irmão O diabo Está na terra E ele não foi jogado Só Foi jogado ele E os seus anjos E o diabo Também tem ministros Aqui na terra Homens Que ministram Para ele O diabo Se transfigura Em anjo de luz E os ministros Dele Vão levando A mensagem dele Para o povo Quando eu olho Para o que está escrito Aqui irmão Eu vejo que é tudo Tão claro Quando nós olhamos Através da palavra De Deus Você está percebendo O quanto é claro O engano Você está entendendo É muito claro Não Se a gente olhar assim Anolho nu A gente não vai entender Muita coisa Mas quando olhamos Através da palavra De Deus Lemos a palavra E olhamos Para o que está acontecendo A gente percebe Claramente O que está acontecendo A gente entende Claramente O que está acontecendo E quando nós Cremos na palavra E olhamos Para o que está acontecendo Nós podemos ver O engano Tão claramente Que está devastando Essa nação E aqui está Irmão Nos textos Que nós lemos Está a explicação Clara Do porquê Tantas coisas Carnais E mundanas No meio Da igreja Estão entrando No meio Da igreja Aqui está claro Por quê? Porque os ministros De satanás Estão colocando Porque o diabo Está cegando o povo E os seus ministros Estão colocando Essas coisas Carnais Por que Essas músicas Estão diferentes Da verdadeira adoração A Deus? Por que o forró Dentro da igreja? Por que o funk? Por que o axé? Por que o holodum? Por que o reggae? Por que o pagode? Irmão, eu vi uma cena imoral Vou trazer para os obreiros No estudo dos obreiros No último sábado Eu vi uma cena imoral Dentro da igreja Eu mostrei para minha esposa O pastor reuniu a igreja 50 real por pá E um monte de marmanja Em cima do altar Tocando o pagode E o pessoal dançando o pagode As mulheres dançando o pagode Lá se rebolando Igual se dança o pagode Na Sapucaí Lá naqueles desfiles De escola de samba Imoralidade Para que? Agora você percebe, irmão Porque tantas coisas Carnais dentro da igreja Porque o diabo tem cegado O entendimento do povo E os ministros dele Que são os apóstolos dele Estão colocando isso Dentro da igreja Por que apóstolo, pastor? Porque a palavra apóstolo Quer dizer emissário Enviado Né? Quer dizer, eles são Emissário do diabo Enviados pelo próprio diabo Para colocar essas coisas Dentro da igreja Por isso essas músicas Deturpadas Você percebeu que as músicas Não é mais cantando para Deus É cantando para o homem Sabor de mel Deus vai te dar sabor de mel Está surgindo aí um novo São músicas bonitas Sem dúvida alguma Mas não são louvores a Deus Não são para ser cantadas No altar Não são para ser cantadas Na igreja Porque a igreja É para cantar Louvores de adoração a Deus Louvores que exaltem E engrandeçam a Deus O louvor É para subir Para o céu E não para ir Para vocês Vocês têm que se unir Para louvar a Deus E não o ministério Tem que massagear o ego De vocês Está cheio de gente Indo para os cultos E o forró Comendo frouxo lá dentro Rapaz, o culto foi um Bêncio gostei Daquela igreja Vou voltar É O cara é carnal Não é liberto É doido para ir para o mundo Aí não vai mais para o mundo Aí vai para dentro De uma igreja dessa carnal Cheio de movimento carnal Está aí a explicação Por que o comércio Dentro da igreja Porque o diabo está dando Um sentido diferente A mensagem do evangelho Vende-se de tudo Que se encontra No meio da rua Eles botam no altar E vendem e dizem Que é uma benção E nós somos tão bestinhas Irmão Que compramos O cara achar um pedaço De pau por aí Passar um verniz nele E pintar o nome Jesus é bom E trouxer para a igreja Irmão está aqui Esse pedaço de pau Aqui é ungido Irmão Isso faz milagre Que nem presta Irmão pode Colocou essa doutrina Quando foi que começou isso Irmão Com os apóstolos Não foi não Esse negócio De começa aí Dessas vendas aí Venda para cá E venda para colar Onde começou isso Os amuletos Tanto amuleto Entregado nas igrejas Tanto amuleto Tem gente irmão Que está carregada De amuleto Dentro de casa Tem mais lugar Para colocar tanto amuleto Tanto amuleto Tanto amuleto Tirou as imagens Escultura da penteadeira Colocou os amuletos Da igreja evangélica Agora Aí está Irmãos A explicação Por que Essas campanhas Dentro das igrejas Campanha Você já foi católico Irmão Você já foi novena Já irmã Edilene Já foi novena Irmão Essas campanhas São oriundas De outras religiões E onde está o sincretismo A mistura de crenças Dentro em cima Do altar do Senhor Dentro da igreja do Senhor A igreja do Senhor Não precisa de campanha Nós não temos que adotar Uma prática que é feita No catolicismo Se eles fazem as novenas Que faz Nós não vamos fazer Campanha de nada Não, mas é nove dias E aqui é sete E daí? Dá na mesma É um tipo de corrente O espiritismo também faz isso Vai fazer um trabalho Com o Espírito Para libertar alguém O cara manda sair Três dias Ou sete vezes Para libertar a pessoa Está aí a explicação Irmão Por que essas coisas Estão dentro da igreja Aí está também a explicação Por que tudo isso Tem sido aceito na igreja O outro evangelho Os ministros satanais E o diabo cegando o povo Um outro evangelho Sendo pregado Os ministros do diabo Pregando esse evangelho E o diabo cegando o povo E o povo aceitando Tudo isso não passa De um grande engodo É a operação do erro A grande apostasia Está lá em 2 Tessalonicenses 2 Do 1 ao 12 A Bíblia diz que Jesus Cristo Só virá quando acontecer A apostasia 2 Tessalonicenses 2 Do 1 ao 12 Cristo só virá Depois que acontecer A apostasia E na apostasia A operação do erro Vai atuar Ele vai fazer sinais Prodizem Milagre de mentira Para que? Para enganar o povo Está lá escrito E as pessoas Estão tão cegas Iludidas com tudo isso Irmão Que se nós tentar Mostrar a elas A verdade do evangelho Para que elas possam ser salvas Elas vão ter a gente Como inimigos delas Vai dizer para um católico Que ele está no caminho errado Que ele quebra um pau Na sua cabeça Vai dizer para um evangélico Que está seguindo Essas igrejas mundanas Que estão no caminho errado Que ele joga uma pedra em você Chama logo você De perturbador De confuseiro De quer causar divisão Não entendem Não compreendem E nós não estamos isentos De ser enganado De perder a visão E cair nesse engano Você acha que você está isento? Não pastor Mas eu estou ouvindo a palavra E eu confiro a palavra Que o senhor prega Ela é verdadeira Ela é fiel Eu confiro na bíblia Realmente é essa doutrina aí Mas você não está isento De cair nesse engano não Meu irmão Você não está isento Porque muitos líderes Renomados Ministérios Centenários Igrejas Centenárias E líderes Renomados Dessa nação Que outrora Eram fiéis A doutrina de Cristo Caíram nesse engano Foram iludidos Com esse engano Perderam a visão Estão tão enganados Quanto qualquer outra pessoa Nesse mundo Já percebeu? Eu não vou dizer nome Mas vem uns evangelistas Na televisão Aí o cara Há dez anos O cara pregava Uma mensagem Mão linda Bíblia pura Hoje você vê Porcaria pura Eu vi um pastor Pregando Numa rádio Dessa aqui de Fortaleza Um apóstolo O cara pregava Uma palavra linda Uma palavra pura Fiel Verdadeira Esse aí é homem de Deus Uma vez ele trouxe Um mercador Para a igreja dele E se arrependeu E disse lá Disse na rádio E ele disse Eu trouxe aquele cantor lá Mercador Para a igreja Mas eu não faço mais isso Nesse dia eu liguei para ele E eu disse a ele Apóstolo Fiquei feliz com a sua atitude Porque o senhor é um homem de Deus E o que o senhor tinha feito E me entristeceu Mas agora eu sei que você é um homem de Deus Não posso dizer nomes Mas agora você olha Para o que o cara prega Todos os mercadores Que estão em evidência na mídia Vão tudo para lá O comércio está desenfreado Irmãos não brinque irmão Igrejas centenárias Homens de Deus Homens ungidos de Deus Foram enganados E afundaram na apostasia E você acha que eu e você Não podemos cair nesse engano? E o pior de tudo Sabe o que é? Que eles foram enganados E estão enganando os outros Só há um meio De nós permanecermos fiéis Na doutrina de Cristo Como é pastor? É colocando o evangelho do rei Na cima de tudo E de todos E você tem que colocar Tudo que você ouvir Falar de Deus Tudo que você ouvir Falar de Cristo De Jesus Coloca o evangelho Acima das suas decisões Atitudes Tudo que você for fazer Coloca o evangelho Acima de tudo Não tente agradar a ninguém Não busque elogios E aplausos dos homens Isso vai levar você Para a ruína Por isso que esses homens Arruinaram Por isso eu pedi Na rádio ontem Eu pedi com calma Eu disse irmão Por favor Não ligue Para me elogiar Ligue para glorificar a palavra Ligue para exaltar a palavra Para engrandecer a palavra A Deus A Jesus Mas o pregador não Porque se você fizer isso Você vai estar contribuindo Com o diabo Para me matar espiritualmente Porque vai entrar A semente da vaidade No meu coração E é capaz de ela me sufocar E eu não quero isso Esses homens afundaram Por causa disso Por quê? Porque hoje irmão Existe Não existe mais O Clésio disse Muito bem colocado Que Deus é o Deus dos exércitos E nós somos o exército dele Aqui na terra E temos que lutar pelas almas Contra o diabo Para tomar as almas Para Cristo Mas qual o problema Dessas ministérias? Está todo mundo Crescendo demais Está todo ministério aí Bombando Todo mundo aí Com igrejão As templos grandes As igrejas Tudo lotadas E fazendo de tudo Para atrair o povo Tudo, tudo, tudo Toda semana tem uma novidade Toda semana tem uma novidade Toda semana Tem alguma coisa diferente Uma novidade Para atrair o povo Para a igreja É nisso aí Que eles vão afundando Quando se preocupa mais Em ajuntar a gente E menos em ganhar almas E nós temos que nos preocupar mais Em ganhar almas Não que nós ganhamos almas O Espírito Santo É quem as ganha Para Cristo Ele usa-nos como instrumentos Nos preocupa mais Em ganhar vidas Para Cristo E menos números Se preocupar menos com números Dentro da igreja Dentro do tempo Não aceite nada Que não tenha o respaldo legítimo Com a doutrina de Cristo Observe tudo Esteja atento a tudo O som de tudo Não aceite Não engula nada Que não tenha o respaldo legítimo Com a doutrina genuína de Cristo O que você ouvir alguém pregando Eu ou qualquer pessoa Tem que ter respaldo legítimo Genuíno Dentro da doutrina Não pode ser adulterado Nem distorcido Tem que ser puro e verdadeiro O diabo já confundiu a mente De muita gente E continua tentando A confundir os outros E não é a toa Que ele é chamado De o enganador das nações Abra sua Bíblia Só mais uma vez Em Apocalipse E a gente já vai concluir Apocalipse Capítulo 12 O diabo já enganou Tanta gente Já confundiu Tanta mente das pessoas E ele continua Trabalhando dessa maneira Ele continua tentando Tentando confundir A mente das pessoas Inclusive a nossa Eu mesmo fui muito bombardeado Pelo diabo Quando comecei a pregar Esse evangelho Eu fui um herége Um apóstata Comércio Show Tudo disso eu fazia E vocês sabem Eu já disse pra vocês E quando Cristo Revelou pra mim Essa mensagem Eu nunca tive o privilégio De um pastor Me doutrinar isso Foi preciso o próprio Espírito Santo Me mostrar essas coisas Dentro da Bíblia Dentro da doutrina E quando eu comecei a pregar Eu entrava em parafuso Eu via grandes líderes Grandes pregadores Pregando outra palavra E o que eu Os rei Ninguém pregava Eu via contra eles Eu dizia Senhor eu estou errado Como é que um homem desse Está pregando essa palavra E eu estou pregando O que eu prego aqui É contra o que ele está dizendo Irmão eu ficava confuso Muitas vezes Eu ficava perturbado Eu saia do culto Eu ia pra casa chorar Porque eu ficava cheio de dúvida O diabo bombardeava a minha mente E aí um dia Deus me deu Uma palavra Que foi o fim De todos os questionamentos Deus me disse Que só há um meio De eu tirar as dúvidas O que está certo Não é o que eu Os é ninguém prega E nem o que ele O grandão pega Mas o que a doutrina diz Se eu Os é ninguém Estiver pregando O que a doutrina Está dizendo Então eu Quem estou certo No que eu estou falando E se o grandão Está pregando O que não Está ensinando O que a doutrina Não ensina Então ele está errado No que ele está dizendo Esse é o tirateio Mas toda contenda E toda dúvida O diabo é o enganador Das nações Apocalipse 12 Verso 9 diz E foi precipitado O grande dragão Antiga serpente Chamada o diabo e satanás Que engana Todo mundo Preste atenção Ele engana O mundo inteiro Todo mundo Apocalipse 13 Verso 14 Agora E engana Os que habitam Na terra Com os sinais Que ele foi permitido Que fizesse Em presença Da besta Vendo aí Ele engana Os que habitam Na terra Estou lendo Só a parte Do versículo Porque Apocalipse 20 Verso 13 Para a gente ganhar tempo Apocalipse 20 Verso 1 ao 3 Perdão Apocalipse 20 Verso 1 ao 3 E vi descer E vi descer do céu Um anjo Que tinha a chave Do abismo Uma grande cadeia Na sua mão Ele prendeu O dragão Antiga serpente Quem é ele? O diabo e satanás E amarrou Por mil anos E lançou no abismo E ali o encerrou E pôs selo sobre ele Para que não mais Enganasse as nações Até que os mil anos Se completasse Depois importa Que seja solto Por um pouco de tempo Foi preso Será preso Para não enganar Mais ninguém Mas lá no versículo 7 De Apocalipse 20 Acabados os mil anos Satanás será solto Da sua prisão E sairá A enganar As nações Que estão Sobre os quatro cantos Da terra Não basta o diabo Se ver solto de novo O trabalho dele É enganar as nações De novo No verso 10 diz E o diabo Que os enganava Foi lançado Um lago de fogo E enxofre Onde está a besta E o falso profeta Que de dia e de noite Serão atormentados Para todos sempre O diabo Que os enganava E para concluir Eu digo o que está Em 1 Pedro 5,8 Sejamos sóbrios E vigiemos Porque o diabo O nosso adversário Está ao nosso Derredor Rugindo como leão Procurando alguém Para devorar E ele já Devorou Já encontrou muitos Com a porta aberta E devorou E está procurando outros Se assim você Der lugar Para ele Eu não estou falando Aqui de doença Eu não estou falando Aqui de perder Isso ou aquilo De coisas materiais Estou falando Estou falando Uma perca maior Na perca Da fé A perca Da confiança Na doutrina de Cristo A perca Da confiança Nas promessas Do reino vindouro Porque o diabo Viver Você está colocando o evangelho Em prática Na sua vida O que você tem aprendido No evangelho Você tem procurado Viver Ou você é apenas Aquele que escuta Pelo ouvido Sai pelo outro A mãe já está fazendo Tudo errado De novo Você tem procurado Se santificar Irmão Se separar Deste mundo Você tem procurado Viver uma vida Santa Justa Irrepreensível A Bíblia diz Que Deus Jesus vai vir buscar A virgem pura Sem manchas Sem mácula Ou seja Uma virgem Uma mulher Que outra hora Estava no mundo Nós Se prostituindo Com tudo que é do mundo Mas hoje nós somos virgens Puros e imaculados Porque estamos separados Pelo Espírito Santo Para Jesus Cristo Não vivemos mais Para a carne Mas vivemos Para a vontade de Deus Você está procurando Crucificar a tua carne Com as suas paixões E desejos Ou você é mais Um dos cubiçosos Que procura Cristo Apenas pelas coisas Dessa vida Porque o apóstolo Paulo disse a Timóteo Segundo a Timóteo 4 Que viria um tempo Em que as pessoas Iam ter coceira nos ouvidos E não iam mais suportar A sã doutrina Iam juntar para si mestres Que iam pregar O que eles queriam ouvir E não a doutrina de Cristo Ou você é mais um desses O que é que você procura Na igreja irmão Brincadeira Entretenimento Show Então eu te digo Você veio na igreja Errada Mas se você está procurando A salvação A vida eterna O reino de Deus Então eu te digo Nós vamos andar junto Em nome de Jesus Não ache irmão Que você Vai Assentar aí E vai ouvir Alguma palavra Que agrade a sua carne Saiba que você Vai sentar aí E vai sempre ouvir Uma palavra Que você precisa ouvir Que você necessita ouvir Essa palavra Que você vai ouvir As vezes ela vai te irritar As vezes ela vai te deixar Assim meio inquieto Mas ela vai te limpar Ela vai te preparar Para herdar o reino Porque se a palavra Não fizer isso Na tua vida Você vai se perecer No fogo eterno É por isso Que o diabo Está trabalhando Dessa maneira É por isso Que Satanás Está fazendo Tudo que ele está fazendo Que nós vimos aqui Cegando as pessoas Roubando a palavra Adulterando o evangelho Dando um outro sentido A mensagem Tudo isso Para enganar pessoas E levá-las para o inferno E você tem que abrir Os seus olhos Porque você pode ser mais um Que vai se perder No meio do caminho E no final Quando Cristo vier Você talvez não esteja preparado Para subir com ele E você ficar Eu te digo Não haverá mais chance